Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é dessa máscara da Helequina. Vamos lá? Comece preparando os moldes. Esse é o meu rascunho, vou deixar no blog e o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Essa parte duas vezes no feltro preto e essa parte duas vezes no feltro vermelho. Para o recheio, uma parte no EVA, uma parte na manta acrílica. Esse também. Uma no EVA, uma na manta acrílica. Vou pegar um elástico, aqui tem 33 centímetros, e já vou fixar aqui no EVA com a cola quente. Passa por trás e cola do outro lado. Vou colar a manta aqui no EVA. E então montar uma parte de feltro, o recheio no meio, outra parte de feltro. Vou costurar os olhos e depois todo o entorno. Vou fazer folhinha de costura comum e ponto caseado. Pode ser qualquer linha e qualquer ponto. A mesma coisa eu vou fazer com essa parte. Cola a manta no EVA e monta feltro, recheio, feltro e costura todo o contorno. Aqui na parte do recheio, eu corto um pouquinho menor que o feltro, que é pra costurar só feltro com feltro, tá bom? Costurado, vai ficar assim. Então, eu vou cortar quatro círculos e vou colar aqui na pontinha. Assim. Então, eu vou colar essa parte aqui com as duas pontinhas. E já está prontinho. Lembrando que aqui eu fiz pra tamanho de criança. Se for pra adulto, aumenta um pouquinho o molde, tá? Acho que aqui vai ficar mais confortável se for maior pra adulto. Espero que vocês tenham gostado. Que façam também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!